Olá, quer saber quais foram os principais assuntos desta quinta-feira? Então confira a partir de agora os destaques da redação. Destaques da redação. Oferecimento Top Sextas Brasil, Daniel Decorações e Marció Computadores. Empresário com coronavírus é a 22ª vítima da doença em Xancherê. Ele tinha outras doenças crônicas e havia sido diagnosticado com Covid-19. O óbito ocorreu na manhã de hoje, onde ele estava internado no Hospital da Unimed, em Chapecó. O Hospital de São Miguel do Oeste instala vidro para aproximar famílias de pacientes com coronavírus durante visitas. O projeto ocorre apenas no setor da enfermaria. A visita só é permitida aos pacientes em longos períodos de internação. Ela é agendada e não altera a rotina de trabalho do hospital. Município de Chaxim confirma 26º óbito de paciente com Covid-19. Trata-se de uma mulher de 53 anos que estava internada desde o dia 9 de julho na UTI do Hospital Regional São Paulo. Ela possuía comorbidades e faleceu na madrugada desta quinta-feira, dia 13. Homem é preso com porções de cocaína dentro de perna mecânica em Concórdia. A prisão ocorreu quando os policiais abordaram um veículo que transitava de forma suspeita. Durante a abordagem, os ocupantes se demonstraram nervosos. De primeiro momento, nada de lícito foi encontrado. Porém, um dos homens com extensa ficha criminal possui uma prótese em uma das pernas, onde a droga foi encontrada. Traficante é preso com drogas na cueca em Chapecó. Em revista pessoal, foi encontrado no bolso da calça R$ 1.165,00 e dentro da cueca foi encontrado 8,6 gramas de crack. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as Providências. Estes foram os nossos destaques da redação. Para saber mais detalhes, acesse canalideal.com.br Destaques da redação Oferecimento Top Sextas Brasil Daniel Decorações E Marció Computadores